Pessoal, olha, muito feliz, muito alegre aqui o técnico de Jardel. Mais uma final com o Benfica, não é, Jardel? Mais uma, depois de quatro anos. Mais uma. A gente não esperava, tá, não, porque a gente estive meio fracos no começo do campeonato, mas a gente confia no grupo, tem um grupo bom, unido, forte. Não fomos campeões em 2019 à toa. Tivemos altos e baixos, tivemos lesão de jogador nesse meio de pandemia. Mas, como sempre, a união, a força do grupo, a gente está em mais uma batalha aí. O melhor, porque nós temos um grande adversário também do lado de lá.